Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel Arcanjo Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. São Miguel Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel Arcanjo Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, protege-me contra todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me contra todo o mal. São Miguel, protege-me contra todo o mal. São Miguel, protege-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, guarda-me contra todo o mal. São Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, protege-me contra todo o mal. São Miguel, protege-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me contra todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Miguel, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Miguel, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras São Miguel Miguel, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Miguel, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Miguel, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me contra as minhas dicas São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, protege-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, protege-me em todo o mal visível e invisível São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras São Miguel Miguel, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Miguel, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Miguel, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me contra todas as minhas dicas São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me contra todas as minhas dicas São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, protege-me em todas as minhas dicas São Miguel, protege-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, curta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, protege-me contra a energia negativa São Miguel, protege-me com Tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com Tua escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com Tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras São Miguel Miguel, protege-me com Tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com Teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com Tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com Tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em Tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com Tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com Tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em Tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com Tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com Tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em Tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com Tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em Tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em Tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com Teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção São Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, paz e proteção São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em Tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com Teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, protege-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, protege-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, protege minha espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com Teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com Tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras São Miguel Arcanjo, protege-me com Tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com Teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com Tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com Tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em Tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com Tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com Tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em Tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, curifica minha vida com Tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com Tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em Tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com Tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em Tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em Tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com Teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção Arcanjo Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções Arcanjo Miguel, protege-me contra o mal Arcanjo Miguel, protege-me contra toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo Arcanjo Miguel, protege-me contra o Pai São Miguel, cura-me em Tua luz e proteção São Miguel, guarda-me em Tua luz divina Arcanjo Miguel, guarda-me contra todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com Teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, protege-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, protege-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, protege-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, protege-me contra o mal e negatividade Arcanjo Miguel, protege-me contra o mal e negativa São Miguel, evalve-me com Tua escudo de proteção Arcanjo Miguel, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, protege-me com tua luz divina Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, corta todas as correntes de opressão São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, protege minha casa e protege-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me contra todas as coisas São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a escuridão Arcanjo Miguel, protege-me em toda a escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima São Miguel, protege-me na casa São Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, curta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, guarda-me em todas as direções Arcanjo Miguel, guarda-me em todas as direções Arcanjo Miguel, guarda-me em todas as direções São Miguel, protege-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, guarda-me em todas as direções Arcanjo Miguel, guarda-me em todas as direções São Miguel, guarda-me em todas as direções negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda energia negativa. São Miguel, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda negatividade. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua luz e poder celestial. Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. Arcanjo Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. Arcanjo Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, protege-me contra todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me contra todo o mal. São Miguel, protege-me contra todas as energias negativas. São Miguel, protege-me contra todas as energias negativas. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, protege-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. Arcanjo Miguel, protege-me contra todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me contra todas as energias negativas ao meu redor. Arcanjo Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel Arcanjo, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. São Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege-me da minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege-me da minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica-me o espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica-me o ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolve-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica-me o ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, guarda-me em tua luz e protege-me em toda a escuridão. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica-me o ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, protege-me em tua luz e protege-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica-me o ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege-me em minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege-me em minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel Arcanjo, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade. São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção. São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor. Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito. São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal. São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade. São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial. São Miguel Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz. São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente. Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão. São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial. Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida. São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção. Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa. São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima. Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz. São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis. São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor. Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa. São Miguel, fortalece-me contra as adversidades. Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos. São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade. São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção. Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão. São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão. Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo. São Miguel, envolva-me em tua luz divina. Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor. São Miguel, protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção. São Miguel, fortalece-me contra todo o mal. Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, protege-me em todas as direções. protege-me com teu escudo celestial. Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz. São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, protege-me em todas as direções. São Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder. São Miguel, protege-me em todas as direções negativas. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel Arcanjo, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor São Miguel Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras São Miguel Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo mal e negatividade São Miguel, envolve-me com teu escudo de proteção São Miguel Arcanjo Miguel, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo Miguel, ilumina meu caminho com tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda negatividade São Miguel, protege-me com tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob tuas asas protetoras Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz Arcanjo Miguel, protege-me com tua espada de luz Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, rir. São Miguel, curifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com Teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em Tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolva-me em Tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com Teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com Tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa São Miguel, protege minha casa e minha vida São Miguel Arcanjo, protege-me com Tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com Tua escudo de proteção São Miguel Arcanjo, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Arcanjo, ilumina meu caminho com Tua luz divina Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a negatividade São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras São Miguel Miguel, protege-me com Tua espada divina Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o mal e negatividade São Miguel, envolve-me com Teu escudo de proteção São Miguel Miguel, corta todo o laço de energia negativa ao meu redor Arcanjo Miguel, purifica minha mente, corpo e espírito São Miguel, defende-me na batalha contra as forças do mal São Miguel Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, guarda-me sob Tuas asas protetoras São Miguel, protege-me com Tua luz e poder celestial Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com Tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em Tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com Tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me com Tua espada de luz São Miguel, purifica minha aura e meu ambiente Arcanjo Miguel, defende-me contra as forças da escuridão São Miguel, fortalece meu espírito com tua luz celestial Arcanjo Miguel, afasta toda a negatividade da minha vida São Miguel, envolva-me em tua chama de proteção Arcanjo Miguel, limpa meu caminho de toda a energia negativa São Miguel, protege-me de todo o mal que se aproxima Arcanjo Miguel, purifica minha vida com tua luz São Miguel, corta todos os cordões energéticos negativos Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, protege-me dos inimigos visíveis e invisíveis São Miguel, corta todas as correntes de opressão ao meu redor Arcanjo Miguel, limpa meu espaço de toda a energia densa São Miguel, fortalece-me contra as adversidades Arcanjo Miguel, protege minha mente de pensamentos negativos São Miguel, ilumina minha alma com tua luz divina Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a maldade São Miguel, envolve-me em tua poderosa proteção Arcanjo Miguel, purifica meu espírito de toda a escuridão São Miguel, corta todos os laços de medo e dúvida Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, fortalece-me contra todo o mal Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, afasta de mim todo o perigo São Miguel, envolve-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, fortalece-me e protege-me em todos os momentos Arcanjo Miguel, guarda-me em tua luz e proteção São Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, purifica meu ser de toda a escuridão Arcanjo Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me em tua luz divina Arcanjo Miguel, corta todas as energias negativas ao meu redor São Miguel, protege-me em todas as direções São Miguel, protege-me com teu escudo celestial Arcanjo Miguel, purifica meu ambiente com tua luz São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, destrua todas as influências negativas em minha vida São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, protege-me em todos os momentos São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. São Miguel, destrói todas as influências negativas em minha vida. São Miguel Arcanjo, purifica meu coração e minha alma. Arcanjo Miguel, protege-me de todo o mal visível e invisível. São Miguel, fortalece-me com Tua luz e poder. Arcanjo Miguel, corta todos os laços de energia negativa. São Miguel, defende-me contra toda a forma de escuridão. Arcanjo Miguel, protege minha casa e minha família. São Miguel, envolve-me com Tua luz protetora. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. São Miguel, purifica meu caminho e minha jornada. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa. Arcanjo Miguel, afasta de mim toda a energia negativa.